Olha lá, ela tinha um banho de equipamento, ela tem uma faca ali presa na coxa, caramba. Ela está basicamente nocauteando todo mundo, mas sem matar. Caramba, ficou muito legal, a sequência dela pulando ali em cima do cara e depois indo para cima dele dessa forma, ficou muito legal a coreografia. Inicialmente a primeira parte não ficou tão legal, mas essa ficou bem legal. Pé 10 demais, olha lá, descendo tipo a aça, caramba, muito pé 10 a mulher. Ficou meio forçado, mas tudo bem. Olha lá o que ela fez com o cara, quebrou os braços dele, nossa. Brava demais. Essa foi a cena mais legal do episódio.